Do meu e do nosso, meu nome é Pedro Henrique, este canal é o PH. E este é mais um quadro de entrevista, hoje muito especial, pelo Dia da Mulher, uma grande homenagem, parabéns a todas as mulheres do meu canal, parabéns a todas as mulheres da minha família, tá? Vocês merecem aplausos, tá? Porque são grandes guerreiras, grandes vencedoras. E hoje, o depoimento aqui da minha amiga Rosângela, falando sobre a origem do Dia da Mulher, sobre o papel dela também como cidadã e mulher dentro da sociedade. Vamos lá? Então, ouçam o depoimento que ela fala aí sobre o Dia da Mulher. Rosângela, como você define o Dia da Mulher? Qual foi a origem desse dia que denominou essa data tão especial? O que é que, Henrique, é engraçado, né? Embora esse dia surgiu de um ocorrido, né? Nos Estados Unidos, em Nova Iorque, quando mulheres que trabalhavam em uma fábrica de tecidos, parece, estavam reivindicando horários menores, porque trabalhavam muito e ganhavam menos aí do que os homens. E aí, assim, elas estavam reivindicando e o que fizeram foi uma atrocidade das piores, né? Puseram fogo no prédio que elas estavam, quer dizer, morreram todas, acho. Então, ficou um dia marcado, um dia para reivindicações, né? Não só de salários, de horários, isso aí, graças a Deus, assim, ele tem, embora o governo tenha destruído, né? Acabou um pouco com os direitos trabalhistas, um pouco não, acabou muito, né? Mas, é um dia ainda para reivindicação, ainda, não para ser feminismo, para o feminismo, mas as mulheres terem realmente como mostrar indignação, né, delas perante muitas atrocidades que têm ocorrido por aí, né? Esses dias eu ainda postei uma frase lá no Facebook, muito legal, dizendo que o feminismo não mata ninguém, mas o machismo mata muitas mulheres, né? Então, assim, é uma data muito importante. Eu, como eu sempre fui, muito abelida, né, Pedro? Sempre corri atrás, vi reivindicações, a vida toda, eu acostumei a ver meu pai brigando por tudo, por moradia digna, para a população pobre, até por telefone público, né? Numa época em que não havia telefone, ou havia muito poucos, né? Pouquíssimos. Até por isso eu via meu pai brigando. Então, eu acabei me acostumando a brigar na faculdade. Eu brigava quando a PUC queria aumentar de forma exorbitante as mensalidades do curso. A gente estava no meio, estava sempre ligada aos DEAS. Eu sempre briguei muito, né? Então, para mim, assim, é mais um dia de reivindicação. Acho que a mulher, ela precisa esperar o dia das mulheres para brigar pelo seu direito. A gente tem que brigar, né? Sempre, né? Porque a gente trabalha muito. Outro dia eu vi um cara, não sei, comentando sobre essa novela em que os dois casais mudaram lá de sexo, né? De personalidade, mudaram de pessoa, né? e aí um cara falou que... Aí perguntaram se ele fosse, se ele mudasse de sexo com a mulher dele, o que é que ele gostaria de fazer. Ele falou que gostaria de fazer um monte de coisa de uma vez, igual a mulher dele faz. Porque realmente a mulher, ela é... ela é multi, né? A gente trabalha e consegue fazer um monte de coisa de uma vez e... é isso aí. Eu acho que é um dia, é mais um dia para a gente estar brigando e correndo atrás dos nossos direitos, Pedro. Ok? beijinhos. A Rosângela, você colocou muito bem, eu só tenho a cumprimentar o seguinte, eu acho que a mulher, ela sim, ela tem que continuar lutando pelos seus direitos, reivindicando sempre o seu lugar na sociedade, né? Porque, como você falou, a mulher é multi, né? Ela pode, ela tem a garra, tem a coragem para lutar pelos seus direitos, né? Para romper barreiras, né? Que ainda existem, infelizmente, principalmente com relação ao espaço da mulher no mercado de trabalho, né? Que é muito importante também salientar que a mulher, ela não tem que ser só mulher porque é casada, porque constitui uma família, não, ela tem que ser mulher porque ela é profissional dentro dos seus direitos, dentro das suas possibilidades, então, isso é que é o mais importante. Então, mais uma vez, Rosângela, muito obrigado, minha amiga, você imagina que nunca colocou muito bem a questão da mulher, né? E as pessoas vão ficar conhecendo um pouco da origem do Dia das Mulheres, né? Do Dia da Mulher, desculpa, né? Que realmente, é isso que aconteceu, que ela contou aqui em Nova York, realmente foi um absurdo, né? Mostrando a total falta de humanidade, né? Das pessoas, com relação ao direito da mulher. Bom, gente, muito obrigado, se você gostou, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos, tá bom? E também, deixa aquele joinha maroto, se você pular aqui de paraqueles, caiu, assiste o meu trabalhinho, se você gostar, deixa o joinha e participa aqui, beleza? Muito obrigado, se foi mais um vídeo de entrevista, diferente, né? Pelo Dia da Mulher, um beijo, pra todas, um abraço pra todas, tudo de bom, e pra você também, Rosângela, tudo de bom, minha amiga, obrigado aí pela sua participação, viu? Valeu, gente, partiu, até o próximo quadro de entrevistas, muito obrigado, partiu, gente. E aí, gente, e aí,